Música Eu não quero isso, eu tô precisando fazer seu vídeo É quase que tipo assim É quase que tipo assim Aí conclui eu no seu vídeo E vai fazer maior sucesso Agora Eu tô vinhada Vem pra mim, vem pra mim Não sei se você vai me lavar Não, eu sei Música 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 Você vai pro YouTube também. Você vai pro YouTube também. Coloca lá também. Vou colocar, filho. Fala assim que foi gravar vídeo. Olha que aconteceu. Nossa Senhora. Você se crê aqui. Tá brincando? Tá brincando? Tá brincando? Tá brincando? Agora... Tá brincando? Tchau. Música 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 Galera, eu tô aqui só pra falar pra vocês Que esse vídeo aqui Ele não teve nada a ver Vamos direto pro jogo, beleza? Tamo junto Se inscreve no canal Dá like no vídeo E comenta aí embaixo quais outros jogos Se vocês querem que eu jogue Porque, mano, eu tô sem ideia no canal Eu queria a ajuda de vocês Pra poder aumentar esse canal E fazer com que ele cresça a partir de vocês Se vocês são fodas, vocês que me colaboram E vocês que me ajudam Então vamos lá, ajuda aí Tamo junto, vale, falou Fala galerinha do YouTube, beleza com vocês, mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu falo É o Pedro E, mano, hoje eu tô aqui pra poder mostrar Mais um jogo de terror a vocês Esse jogo aqui que se chama The House HD Mano, tipo E esse jogo aqui, né? Isso é uma dor demais, mano Maluco, o bagulho é bravo O bagulho é tenso Isso é louco, cachoeira Eu tenho que conseguir uma câmera E conseguir um telefone Mas, velho Como é que eu consigo isso aqui no meio do nada? Não sei Olha, jogo de bicho Ué? Nobre não? Olha que coisa linda Olha isso daqui, moleque Sai, sai Errou Errou, errou, errou Ai, caralho Que susto, mano A grade caiu aqui Ah, mano Que cagaço Que eu tô, viado A música do Melo Cueca Ai, tem um monstro perto Vão direto Vão direto Vão direto Nossa, mano Como assim, velho Ele teleportou pra cá Vem, vem, vem Vem, vem Vem Agora você vê na porta que ele tava Meu Deus Pera, pera Não, pera Não, pera Nossa Nem deixou respirar Eu até agora não entendi qual o objetivo desse jogo, mano Mas vamos lá Vamos continuar aqui Beleza Estou aqui de volta Pegar a lanterna aqui Eu já tenho que conseguir uma câmera Mas onde eu acho A bendita da câmera aqui Ah, vê Esse lugar é muito grande Eu não tenho como achar Ih, rapaz Tá, então eu tenho que achar um telefone agora de novo Na casa não, mano Isso aqui é um hotel Isso aqui é um hotel Isso tá doido Oi Tô sendo bugado pela porta da geladeira Então tá bom Pelo amor de... Oi Beleza Dá um salve aí, leg Porcaria Mano, não tem nada que fazer aqui não Você vai rondando sala por sala e... Tipo, você não encontra nada, tá ligado? É tipo, muita coisa pra você... Vasculhar e você não achar nada É, mano É muito... Muita coisa mesmo É chato Muito chato Abre Nada Tá, nada Aqui é o quê? Uma cozinha? É Beleza, então Deixa eu ver a portinha do... Recuro que não abre Porcaria, geladeira Nada Só tem comida almofada aqui, filho Vão sair que o bagulho tá doido O bagulho tá fedendo já, filho Opa, mais um armário Vamos ver aqui, ó Deixa eu ver pra cá Que isso, que isso, que isso Oxi Ah, mano Como é que eu faço pra vocês aqui agora? Ali, ó Meu Deus Vamos pra... Vamos lá Vamos Eu não lembrava que o bicho foi cavalinho Tá, eu já percebi que aqui embaixo não vai ter de nada Então Vou pegar a lanterna aqui, ó E... Bora ver se tem... Outra coisa aqui, né? O motor vai tá pra cá Qual é que eu faço? Sai Beleza Aqui, ó Achei É impossível Mas vamos lá, né? Vamos lá Começou assim No cagaço Salvando Ai Nossa, nossa, nossa Que que é isso? Que que é isso? Sai, sai, sai Sai Aí, ó Não, pera Cai, o bicho não sai de pé Mano Que 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 que, mano? Era só um Tem outro aqui do lado Vambora, vambora, vambora Mano, tem outro aqui Socorro Nossa, mano Só um três Que apelação Ah, não Não, não Sai, pelado Sai Ah, e clues Oh my God A Of A No, no, no no da